Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Machinares é a samba, que é o que eu quero ganhar Samba, animado, que é o que eu quero samba Presta essa lua que me estuda em uma boca O que é samba, o que eu tenho é samba, de ferro O que eu sou da mágica, de samba, que é o que eu quero ganhar Samba, que é o que eu quero ganhar Boa noite